MÚSICA MÚSICA De lá para a direita, Pedro Costa. Será que temos Leiro Eus hoje no Fraspeirão? Briga pela bola pelo meio. O Valtrilo ganha a parada. Mac na frente para o Jenison. O Vícius Complicado do Roger Carvalho na dividida pelo Jenison. O Valtrilo limpa bem o lance. Entrega na direita para o Matheus Rocha. Ele acha um espaço para o lançamento do Filipe, que não consegue dominar. O Vícius Complicado do Filipe 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho